Bom, essa casa azul aqui, ela é pra 33 pessoas, tá? É uma casa muito bonita, muito bem decorada, banheiro aqui, ó, duas portinhas de banheiro, 33 pessoas. É uma casa, gente, que não tem tantos metros quadrados, então assim, vai ser uma parada bem apertada, assim. Então imagina o perrengue que vai ser. Aqui a gente tem um monte de imprensa gravando o tempo inteiro, né? E aqui, ó, eu tô voltando aqui no quarto, que é o quarto pra 33 pessoas. Quantas camas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis camas. E aí, ah, Dieguinho, e as outras pessoas vão dormir aonde? Vão dormir no chão. Vão dormir aqui no chão, tá? E, Dieguinho, vem cá, como é que vai ser esse esquema do chão? Vou mostrar pra você. Olha só. Aqui, ó, tá vendo esses colchonetes? Que não é bem colchonetes? É umas paradas de borracha? Eles vão dormir nisso aqui, galera. Isso aqui vai ser forrado no chão e já era. É assim que eles vão ficar. Então imagina o perrengue que vai ser. Vai ser bem bacana. A geladeira aqui da casa azul, olha que legal. A parte aqui da cozinha da casa azul, olha que bacana. Os talheres aqui colocados, a fruteira e Dieguinho pra vocês. Galera, lembrando você que tá chegando aí, não esquece o like, tá? Tamo aqui direto de tapeceria que dá certo, trazendo pra você essa cobertura completa da nova temporada da Grande Conquista que vai tá legal pra caramba, viu? Tchau, tchau.